Música O diretor da FAP, a Faculdade de Pina Monhangaba, professor Luiz Otávio Pagliari, se encontrou na manhã desta terça-feira com o prefeito da cidade, João Ribeiro, o secretário de obras, José Antenor, e também o deputado Padre Afonso, para definirem os projetos do asfaltamento da estrada que liga a Dutra à Faculdade de Pina Monhangaba. Na verdade, o prefeito me chamou uns dias passados e o Arthur me falando da necessidade de poder asfaltar aqui a entrada da faculdade. E pediu a possibilidade da gente estar correndo atrás de recurso. E nós fizemos aí uma emenda parlamentar que vai, juntamente com a prefeitura, conseguir asfaltar a entrada. O que facilita o acesso e dá também uma outra visibilidade até a própria para a instituição. Eu acho que é uma reivindicação desde que a faculdade aqui se instalou e agora, por conta desta emenda parlamentar, está sendo viável aí concluir este sonho, esse objetivo da própria faculdade e da própria prefeitura que também tinha esse compromisso. E tem algum prazo definido? Sim, já começa o processo licitatório agora, estão abrindo licitação e depois desse prazo licitatório, eu acho que são três meses pela lei, essa licitação, e começa então, depois disso, a abertura e licença para poder iniciar a obra. Nós fizemos um projeto para a execução da pavimentação do acesso à FAP. Ela terá em torno de 10 mil metros quadrados de pavimento, contando das pistas de acesso, são duas pistas, mais a parte de acostamento, uma ciclovia e os passeios laterais, além da baia para a parada dos ônibus. Essa é uma novela que chega ao fim, graças a Deus. Ela está aí em fase final, correndo a parte de licitação, o contrato, as coisas apapeladas com o governo do estado para ser assinado em breve e a licitação já em andamento. É para que a gente possa, nessa estiagem que tem antes das próximas chuvas, a gente ter a entrada da FAP asfaltada. Esse encontro, o motivo maior é o acesso à Faculdade Pindamonhangaba. Lógico, uma interação, falamos de vários assuntos e parcerias, com apoio, inclusive, do prefeito municipal, com apoio dos secretários, o apoio também do deputado Padre Afonso, que tem interesses de que o projeto Faculdade Pindamonhangaba, projeto Fundação Universitária Vida Cristã, cresça. E o motivo maior da discussão, lógico, foi o asfalto. E ficou agora de uma forma certa, sacramentada, o asfalto vai sair. Tem emendas parlamentares de investimentos, inclusive do deputado estadual Padre Afonso, e também o restante da verba será investimento do próprio município. Nós estamos felizes, realmente está finalizando essa história, a instituição perseverou, Deus tem abençoado durante todo esse tempo, mas agora nós precisamos desse acesso e agora finalizamos e nos próximos meses, com certeza, com a graça de Deus, nós estaremos inaugurando isso. Essa é uma questão antiga. No início do ano passado, alunos da FAP foram até a Câmara dos Vereadores de Pinda para entregar ao presidente do Legislativo um abaixo-assinado, com cerca de 2 mil assinaturas, para reivindicar o asfaltamento no trecho que dá acesso à faculdade. Além de buracos e poeira, os alunos reclamavam da má iluminação, que facilita o assalto no período noturno. Legenda Adriana Zanotto